Música Música Quero cumprimentar a você que está outra vez com a gente aqui no programa Adoração em Família. Hoje já estudamos, você já estudou aí o seu guia de estudo, já preencheu o capítulo 3, o livro Conduta Sexual, fala sobre individualidade e agora vamos ter um comentário desse capítulo com dois pastores, pastor Jair Góes pastor Donato Azevedo Filho Obrigado pastores pela presença de vocês. Mas você já deve estar se acostumando porque cada programa Adoração em Família a gente fala de algo muito importante antes de estudar o livro que é o Culto da Família Pastor Jair como que era a sua casa de origem? Você é de família adventista já. Que lembranças você tem do culto da família lá da casa do seu pai? Foi ontem, foi esses dias né? Pastor Marcos, guardo na lembrança como se realmente fosse ontem o cuidado do meu pai o zelo pelas coisas espirituais ele acordava cedo saia para trabalhar mas antes de sair reunia os filhos algumas vezes parecia incômodo ter que acordar cedo e ficar ali em volta da mesa mas isso marcou nitidamente todos os filhos O que que ele fazia no culto? Como era o culto de vocês? A estrutura do culto? Era um culto simples agora marcante pra você ter uma ideia era sempre o mesmo hino o mesmo hino todos os dias e o mesmo salmo e vocês filhos não enjoavam? Pai, troca o hino interessante esse era o hino inicial depois ele utilizava um outro hino o hino número 100 ele sempre abria o culto com esse hino e o salmo 23 ele fazia um breve comentário e cantava mais um hino lia uma meditação não demorava mais que 5 ou 7 minutos nossa e uma coisa marcante é que ele muitas vezes lembrava recitava o que se encontra até hoje guarda na mente no livro O Grande Conflito na página 525 ele dizia olha Deus não vai derramar bênção sobre nós se nós não pedirmos então ele dizia buscar o Senhor depender dele e oferecer a Deus um álibi pra cuidar de nós e assim começamos nossa vida entendendo o quão importante é o culto agora você imagine a influência que um pai desse exerce sobre os filhos vocês eram quantos irmãos? 6 6 irmãos agora você imagine um pai começando todos os dias recitando o Salmo 23 cantando o hino número 100 todos os dias o ditado diz água mole em pedra dura tanto bate até que fura pastor Jair você atribui ao culto da família alguma influência por você ter se tornado pastor? sem dúvida pastor Marcos tudo isso deixou marcas indeléveis no coração de todos os filhos hoje todos nós estamos na igreja e naturalmente se deve a esse momento de dependência nós fomos educados a depender de Deus e a colocar Deus em primeiro lugar agora conheço teus filhos são jovens de Deus eu percebo que a influência do seu pai está alcançando os netos é impressionante eu desejo que essa experiência do pastor Jair do seu pai influencie você a reafirmar a sua decisão de realizar o culto da família ou a implementar ou decidir começar o culto da família é muito importante para a estrutura espiritual da família onde tem Jesus tem vida e tem amor que Jesus abençoe você na realização do culto e agora nós vamos para o livro vamos para o capítulo 3 por que uma mulher não deve se submeter sempre a ser comandada pelo marido nos mínimos detalhes o que vocês acham? pastor a página 18 do livro fala que ela não deve se submeter porque ela jamais será de grande utilidade ou bênção para a sociedade e também ela jamais atingirá o propósito que Deus tem para a sua existência claro que marido e mulher devem ser unidos agora isso quer dizer que deve haver uniformidade em tudo que marido e mulher devem pensar exatamente a mesma coisa em tudo claro que não pastor Marcos cada um tem a sua individualidade é muito importante respeitar essa individualidade como também é importante considerar que só Deus tem domínio completo da nossa vida da vida do esposo e da vida da esposa só a ele marido e esposa devem obediência e restrição claro é sinal de maturidade você dizer poder dizer não concordo com você mas amo você sim claro ele correr o risco de se tornar uma máquina para ele ou seja ser livre-arbítrio ser decisão e um objeto de prazer um mero objeto de prazer para o esposo pois é essa é a outra pergunta que eu queria fazer quais são as consequências espirituais de quando uma mulher decide se submeter passivamente ao marido em tudo ela perde a individualidade dela torna-se manipulada totalmente por ele e esse tudo envolve muita coisa sem sombra de dúvida que perguntas cada um deve fazer individualmente sem depender do outro que o livro fala ele fala de algumas perguntinhas na página 18 ainda o que é correto para mim se isso está de acordo com a vontade de Deus eles não devem se preocupar e perguntar um para o outro mas sim se está de acordo com a palavra de Deus exatamente não é o que minha esposa pensa o que meu marido pensa sim o que Deus pensa será que Deus concorda com isso em algum momento eu devo estar disposto até eventualmente a desagradar meu marido minha esposa se isso coloque em jogo meu relacionamento com Deus agora o livro na página seguinte se não me engano fala de alguma coisa que se torna impossível quando um obriga o outro a submeter-se ao seu desejo vocês lembram o que é? é impossível reter o amor do outro é impossível amar claro quando há essa essa falta de liberdade claro o fato é que robôs não amam o livre-arbítrio é um componente fundamental para que o amor exista floresça e cresça é interessante pastor o amor faz toda essa diferença porque o amor respeita o amor entende o amor perdoa então o amor é esse componente especial de certa forma o amor é antinatural ele precisa de uma motivação ele precisa de algo que desperte porque amor é mais do que sentimento amor é vontade ele precisa de vontade para amar claro agora a palavra de Deus diz que tem tem alguma coisa algum tipo de assunto que a mulher não necessita estar em submissão ao marido qual é? está na página 20 tudo que tem que ver com a sua consciência consciência está em paz com Deus sua atitude seu comportamento tende a reverenciar e está em harmonia com os princípios revelados na palavra de Deus isso é muito importante agora eu tenho que isso serve para homem tanto para homem quanto para mulher eu tenho que pensar assim eu estou mantendo uma opinião diferente da minha esposa é por capricho ou é por querer fazer a vontade de Deus eu estou mantendo uma visão diferente do meu marido é por teimosia ou porque realmente está em jogo e a vontade de Deus são perguntas que eu tenho que fazer isso serve para homem e para mulher porque também tem homem cabeça dura não é só mulher a vida a vida impõe certos questionamentos claro agora a gente tem que harmonizar esses questionamentos com o assim diz o senhor o que geralmente impede que uma pessoa seja amável atenciosa simpática eu amo exageradamente a si mesmo seja o egoísmo fazer doer um centro com certeza a pessoa só olha para si mesmo nunca está disposta a ceder porque amor sobretudo felicidade não é você procurar ser feliz quem busca a felicidade correndo atrás dela nunca encontra você encontra a felicidade fazendo o outro feliz e até diria que o neologismo o amor nunca é egocêntrico ele é outro cêntrico interessante interessante bom e por fim como deve agir um homem que espera ser amado pastor Jair todo mundo quer ser amado o primeiro passo sempre é amar fazer aos outros aí vem a regra áurea Mateus 7,12 que eles os façam aquele que vai ser que ele nos faça vai fazer aos homens então vem para você aquilo que você deseja o que você faz e aí está a lei da semeadura e da colheita tudo aquilo que o homem semear e a mulher também semear isso também vai colher e eu tenho que me perguntar hoje ao final desse programa que tipo de semeadura estou fazendo esta semeadura que eu estou fazendo vai ser determinante quanto aos resultados da colheita que eu vou ter se você deseja colher amor deve semear amor porque este é o conceito que está na palavra de Deus nosso desejo é que o Senhor habite na sua casa que o Senhor abençoe o seu lar e nós esperamos encontrar você no nosso próximo programa adoração em família um abraço e até lá um abraço